E o Ministério fez um balanço das principais ações de enfrentamento à pandemia nesta quarta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, foram entregues na última semana 427 ventiladores pulmonares. Já são 4.857 ventiladores distribuídos para todos os estados mais o Distrito Federal. Ainda de acordo com o Ministério, desde o início do ano foram repassados R$ 9,6 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Foi o recurso estrito para a Covid que se destinou à preparação de estados e municípios para o enfrentamento. De acordo com as necessidades de cada localidade, o gestor se preparou da melhor forma para enfrentar a doença, contratando profissionais, adquirindo insumos, equipamentos, EPI, ventiladores, ampliando estruturas hospitalares, adquirindo monitores cardíacos, leitos e etc. O Ministério também distribuiu 4.374.000 unidades de cloroquina. O medicamento é utilizado normalmente no tratamento de malária, mas foi liberado para uso no tratamento precoce da Covid-19.